Fala pessoal, sigo aqui, interessante para vocês, um vídeo falando um pouco sobre os monstros que já temos confirmados no Rise através dos trailers e vamos especular um pouquinho também sobre o que pode vir com base nesses caras que já foram confirmados. Ao todo, até o momento, já tivemos 22 monstros confirmados. E tendo em vista que o Monster Hunter World teve em seu lançamento 32 monstros, podemos supor que o Rise vai passar desse número no lançamento. E o que é muito bacana, pois sim, em Monster Hunter, quanto mais monstros, melhor. E vamos dar nome aos bois aqui. Começando com o monstro de capa, que é o Magna Malo. Ele será uma serp de presas e aparenta ter um esqueleto semelhante ao do Zinogre. Não temos muitas informações dele ainda, pois por se tratar do monstro de capa, ele terá impacto direto na história do game. E a Capon geralmente não dá muita informação de história de Monster Hunter antes do lançamento do jogo. Mas o que já podemos tirar de base com esse cara? Por ele ter um esqueleto semelhante ao do Zinogre, é bem possível que teremos também o próprio Zinogre no game. Ele é um monstro muito querido pela comunidade de Monster Hunter. E como já é tradição na Capon, o monstro de capa nunca é o boss final. E o boss final sempre é um monstro inédito. Então podemos incluir pelo menos mais um monstro na conta, sendo ele o boss final e ligado diretamente à história do Magna Malo. Depois temos o Tetranadon, o nosso primeiro anfíbio novo, e o terceiro de sua categoria. O esqueleto dele não aparenta ser similar ao do Tetsukabra nem ao dos Andres. Porém, pelo fato de termos esse cara no game, isso abre as portas para o retorno de um desses dois, que falei. E a minha aposta seria no Tetsukabra, pois o tema dele se encaixa perfeitamente com o que a Capon que faz com o Rise, que faz o Monster Hunter mais oriental. O Aknosson e Bishantan são outros dois monstros novos, porém com características bem peculiares. O Aknosson é um ser pássaro, mas a gameplay mostrou que ele não se parece muito em combate com o Yangaruga ou o Kutiku da Vida. E sim que foi trabalhado de forma a deixar ele mais único. Temos vários outros ser pássaros no game, e alguns bem diferentes um do outro. E o mesmo se aplica para o Bishantan, que é uma besta de presas. Ele não lembra o Hajang e definitivamente não lembra o Gamote. Ele tem ataques únicos e movimentação bem diferente. E esses dois caras foram muito bem trabalhados, na minha opinião. Claro que eu gostaria de outros ser pássaros e outras bestas de presa. Mas com base nesses dois aqui, eu não teria muito o que acrescentar, porque realmente eu não vi nenhuma semelhança dele com os outros monstros que já temos dentro dessa categoria. Já o Grande Zushi, esse cara, além de abrir as portas para outros monstros, já tem a confirmação de outras famílias semelhantes aqui. Que são a família do Grande Ugri e a família do Grande Bag, que também tiveram sua confirmação em trailers posteriores. E o Grande Bag não deu só as caras de fato, porém foi mostrado os Bags tomando uma pancada ali do Quezu no trailer. E na gameplay de Gunlance que a Capcom mostrou, o cara da Gunlance estava tanto com a arma quanto com a armadura do Grande Bag, o que basicamente confirma a aparição dele no game. E dessa família de monstros ainda temos muitos a acrescentar, mas três acho que já é de bom tamanho e também não incluiria mais ninguém aqui nessa categoria. E como citamos o Quezu, por que não falar dele? Esse monstro, que muitos odeiam e gostam, fará seu retorno em Rise. E com a vinda dele, acho muito, mas muito provável mesmo que teremos sua subespécie, o Quezu Vermelho, ou o Red Quezu. Esses dois são basicamente os exemplos de monstros de low rank e versão de high rank do mesmo monstro. Então, aposto minhas fichas que veremos sim o Red Quezu em Rise. Son Nakant, um dos monstros mais feitos que eu já vi na franquia, fará sua primeira apresentação em Rise. E com ele, a volta dos Leviatãs. Já tivemos a confirmação também do Ludrof Real, que é outro Leviatã. Então essa categoria já conta com dois monstros confirmados. E assim como o Quezu, o Ludrof tem uma subespécie que é o Ludrof Roxo, ou Purple Ludrof, que pode facilmente dar as caras no Rise, aumentando um pouco mais o nosso catálogo de monstros. E dentro da categoria de Leviatã, não podemos esquecer de dois favoritos dos fãs, que é o Lagiakros e a Mizutsune, que fortemente acredito que farão a aparição no Rise. E temos sempre em todos os Monster Hunters, desde o princípio, o casal de Hatalus e Hachian confirmados. Esses são figurinhas carimbadas e aparecem literalmente em qualquer jogo da franquia. E temos também um outro cara que é a figurinha marcada da franquia, que é o odiado Diablos. E o querido Diablos também, tem muita gente que gosta desse monstro e muita gente que odeia esse monstro. Essa outra série provadora está literalmente em todos os Monster Hunters desde a sua primeira aparição. E é o que me leva a crer que pelo menos o Diablos padrão, não o Diablos negro, mas o padrãozão vai estar em Rise. Porque esse cara está em todos os jogos, então não tem por que ele não aparecer dentro de Monster Hunter Rise. E para a surpresa de muitos, e confusão de mais alguns, temos algumas caras de Monster Hunter World aparecendo em Rise. Como Tobi Kadashi, Kulu Yaku, Puken Puken, Juratodos e Anjanath. Isso deixa a história de Rise um pouco mais misteriosa, pois como esses monstros foram parar lá? Ou se eles já estavam lá e chegaram ao Novo Mundo, como é que eles chegaram ali? Enfim, essa é uma pergunta para uma outra ocasião, o foco aqui realmente são os monstros. E com a confirmação desses cinco monstros, podemos especular algumas subespécies deles. Como o Tobi Kadashi Viper, né? Ou o Fugur Ajanath, que é uma vertente do Ajanath elétrica. Sobre o Puken Puken Coralino, eu acho difícil de ele aparecer, pois ele é uma vertente do Puken que evoluiu no Planalto Coralino. Então ficaria meio sem sentido ele aparecer no Rise. A não ser que o Rise tenha um Planalto Coralino lá, que eu acho que vai ser basicamente impossível. Então eu deixaria esse cara de fora. Mas quem sabe nós temos uma nova subespécie aí, ou variante do Kuluyaku ou do Jurátor, né? Esses eu acredito menos, né? Mas o Viper e o Fuguru eu acredito que dá para colocar aí no leque de monstros o Rise sim, e eles caberiam muito bem. Temos também o Sr. Azurus confirmado, e o Azurus nunca vem sozinho, né? Ele sempre vem com o Volvidon e o Lagombe, que são basicamente versões do Azurus aí, só que um para o mapa de fogo e o outro para o mapa de gelo. Não são necessariamente subespécies nem variantes, são monstros diferentes, mas que usam o mesmo esqueleto, e geralmente aparecem junto dentro do Monster Hunter do qual o Azurus aparece. Então a proposta eu acho que bem incerta, né? Que esse trio de ursos aí fará sua aparição dentro do Rise, o Azurus já foi confirmado, e com ele, Lagombe e Volvidon acredito que fariam parte também do leque de monstros. E mais um cara que foi confirmado, porém sem nem mesmo aparecer, é o Basarius. Esse aqui vem em confirmação através da gameplay de Berrante, que a Capcom anunciou que, por sinal, está parecendo ser uma das armas mais divertidas do Rise. Dê uma olhada nessa gameplay de Berrante depois, que vale muito a pena, tá, pessoal? Tá bem legal, tá? Mas voltando aqui ao monstro, o caçador que estava de Berrante, ele estava tanto com a armadura quanto com a arma do Basarius. Eu não acredito que a Capcom iria colocar os equipamentos do monstro no jogo sem colocar o monstro em si. Então Basarius também confirmado aí no game. E se tem Basarius, tem o quê? Tem Gravius. A versão Big Boy desse monstro aí tem muita chance de aparecer no Rise também como um monstro mais para endgame, né? Então eu acredito fortemente que o Sr. Gravius vai dar as caras aí no Rise também. E por fim, temos três monstros não confirmados, mas que foram confirmados, que é a Serp Urso da gameplay da GS, né? Ele é não confirmado, mas confirmado por quê? Temos o equipamento dele, mas não sabemos nada a respeito desses monstros, né? Então a gente vê ali que ele aparenta ser uma Serp com características de urso, tá? Eu digo uma Serp porque tem umas escamas na armadura e tal, então eu acho que ele é uma Serp Urso, ele é uma Serp Bruta, enfim. Temos esse cara aí confirmado na gameplay de GS. Temos o Gato High Tech da gameplay de SA, que me deixou bem intrigado para saber como é que ele vai ser, né? Um monstro gato, como é que ele vai ser? Vai ser uma Serp? Vai ser uma besta? Enfim, como é que vai ser esse cara aí? E a famigerada Aranha, que apareceu no primeiro trailer de Rise, ali um trechinho bem curto dela, agora tem seus equipamentos que deram as caras na gameplay de CB. Tanto a Charge Blade quanto a armadura é dessa Aranha 9. Então são três monstros aí que a gente sabe que vai ter no jogo, porém a gente não sabe absolutamente nada a respeito deles. Por eles não terem aparecido e não terem dado as caras, eu acredito que eles são monstros mais para Endgame. Então eles só mostraram os equipamentos para você ter uma noção ali que tem mais coisa para ver, mas que ainda não deram as caras. Com isso, totalizando aí os 22 monstros confirmados até o momento. E se somarmos com os outros que eu falei que tem a possibilidade de aparecer aqui no vídeo, teremos um catálogo de monstros bem interessante no Rise. Isso sem contar com os dragões, que basicamente não dão as caras em trailer nenhum, e os possíveis monstros de Endgame e do Endgame, como Ha Jang, Devil Joe, Braquidios e companhia. Eu acredito que o Monster Hunter Rise pode ter um leque de monstros bem interessante. E vocês, o que esperam desses monstros que já foram anunciados aí, já foram confirmados? E qual a aposta de vocês para os monstros retornantes? Se vocês querem algum outro monstro específico dentro do game, o que vocês gostariam de ver aí dentro do Rise? No mais, é isso mesmo, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, pode deixar o like. Agradeço bastante. E se não for inscrito, se inscreva para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos. Valeu, pessoal, e até mais! Música Música